Racismo é crime, seja preto ou seja branco, todos nós somos iguais Todo mundo é do mesmo sangue, Jesus de Nazaré Genérico M5 Seja homem ou seja mulher, tem que respeitar a cor, seja branco, seja loiro, seja negro, não, tem que respeitar Todos nós somos iguais, todos nós somos filhos de Deus O nome está sentado, o idoso está de pé Até as mulheres gratas, eles não dão lugar, isso é tipo de racismo, você pode acreditar Agora a rapaziada pede muita atenção, vou falar da realidade que acontece com os irmãos Homem quer virar mulher, mulher quer virar homem, eles sofrem por você, alguns querem até morrer Não faça isso, amigo, a sua vida tem valor, você nasceu desse jeito, pense nisso por favor A vida é de escolha, você pode acreditar, esse Deus libera a vida, só ele pode tirar O racião nesse mundo, isso tem que acabar, seja preto ou seja branco, todos tem que se amar Se você cortar o dedo ou seja branco, se você cortar o dedo ou seja branco, você pode acreditar O meu sangue não é preto, o teu sangue não é branco, nosso sangue é vermelho, pense nisso por favor Eu termino o que é, com o meu dedo eu cumprido, seja preto ou seja branco, todos nós somos amigos A simetria da cadeia, todos são do mesmo sangue de Jesus que nada é Se liga, hein